A Fundação Bill Gates decidiu atribuir quase um milhão de euros a uma equipa de investigadores portugueses do Instituto de Medicina Molecular em Lisboa. Os cientistas que estão a tentar criar uma vacina contra a malária vão agora entrar na fase de testes clínicos depois de terem desenvolvido uma investigação, também ela financiada pela Fundação Bill Gates. O responsável pelo projeto lembra que sem dinheiro não há ciência e não esconde a preocupação pelos cortes que o setor está a sofrer em Portugal. Infeta pelo menos 200 milhões de pessoas por ano. Mais de 600 mil acabam por falecer. A maioria crianças com menos de 5 anos. 90% das mortes ocorrem na África Subsaariana. Nós temos muito trabalho efetivamente pela frente e é importante passar a ideia de que não vamos ter uma vacina pronta para o ano nem para um prazo curto. 10 anos, se tudo correr bem. Agora é tempo dos primeiros ensaios clínicos. O que está a ser aqui feito? Nós dissecamos as glândulas salivares do mosquito para isolar uma forma do parasita chamada esporozoito, que é a forma que se encontra nas glândulas salivares que é injetada pelo mosquito quando transmite o parasita da malária a um novo mamífero ou a um humano. A equipa de investigadores liderada por Miguel Prudêncio alterou geneticamente parasitas da malária para desenvolver a tão desejada vacina. Eu acho que ainda é muito cedo no processo para falarmos numa conquista histórica. Estamos longe de ter uma vacina pronta. Temos uma boa ideia. Temos resultados que são sólidos até agora. Tivemos o reconhecimento desses resultados através deste financiamento. E vamos ter agora a oportunidade de continuar a trabalhar. Mas vamos ver como é que as coisas evoluem antes de comprar os foguetes. O projeto arrancou há três anos. Foi financiado pela Fundação GATE. 100 mil euros na primeira fase, mais 900 nesta segunda. Miguel Prudêncio lembra, não há ciência de qualidade sem apoios. Nós não estamos num ponto em que a ciência seja autossustentável. Se agora houver um corte no financiamento, se não houver o investimento que tenha havido e o empenho que tenha havido uma boa política de ciência, então tudo aquilo que se andou a conquistar durante estes últimos anos é posto em causa. Eu acho que isso seria uma pena. Seria uma pena para as instituições e seria uma pena para o país. Fica o aviso. A proposta do orçamento do Estado para o próximo ano prevê cortes nas transferências do Estado para universidades e politécnicos superiores a 7%. Obrigado. Obrigado.